A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara Municipal. Este encontro teve como principal objetivo alterar o plano diretor que foi aprovado em 2015, que por um equívoco o artigo 56 fazia menção ao decreto número 1609, que regulamentava a outorga onerosa que estava presente no primeiro plano diretor que foi aprovado em 2006. Porque para poder fazer qualquer alteração no plano diretor tem que fazer uma audiência pública. Então como esse cálculo era no decreto e ele vai ser colocado no plano diretor, aí tem que fazer audiência pública. Quando a gente aprovou o novo plano diretor, a gente revogou a lei de 2006. E junto com ele, esse decreto também foi revogado. Então hoje a gente está aqui só para a gente poder corrigir esse equívoco que houve no artigo 56. Então a gente está só reeditando a fórmula do cálculo da outorga onerosa. A outorga onerosa constitui a prerrogativa que o proprietário do imóvel tem de edificar acima do limite permitido em virtude da contraprestação financeira. Esse limite consiste no coeficiente do aproveitamento básico que é estabelecido no Estatuto da Cidade, em face da qualificação de cada imóvel dentro de determinada região. Ela é contemplada no Estatuto das Cidades, o que permite que uma pessoa que tenha um terreno onde ela pode construir dois ou três pavimentos, ela pode fazer mais pavimentos se ela quiser, desde que ela compense o poder público dos investimentos que nós vamos ter que fazer. Vamos supor, a pessoa pode, lá no centro da cidade, ela pode fazer um prédio de quatro andares. Ela quer fazer um prédio de seis andares, então dois andares a mais do que a lei permite. Ela pode fazer isso desde que ela pague um percentual em dinheiro ou em obra, para que a pessoa possa levar a rede de esgoto, porque a rede de esgoto não está dimensionada para isso tudo, garantir que o trânsito flua melhor ali, então alargando avenidas, arrumando mais espaço para esse ensinamento, investindo em infraestrutura para que aquela obra não prejudique tanto. É o caso dos supermercados que vai construir agora ali na Eduardo Amaral. O trânsito ali vai aumentar bastante. Então, para isso, esse pessoal tem que pagar um valor para a prefeitura, para que a prefeitura possa mexer no trânsito ali, alargando ruas, deixando mais lugar para esse ensinamento, melhorando a rede de esgoto, a galeria de água fluvial. A explanação sobre a outorga onerosa foi feita pela gerente da Divisão de Planejamento Urbano e Projetos de Umara Lima e o engenheiro civil Gabriel Pereira Ribeiro. Os presentes tiveram a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, uma delas a respeito ao pagamento da outorga. Esse pagamento pode ser feito em dinheiro, pode ser feito em obras. Mas, vamos supor, um prédio vai usar muito mais rede de esgoto. Então, ela pode fazer até obra para a gente, de aumentar essa rede de esgoto. Então, você está pagando para uma estrutura que o município não tem e que vai ter que fazer por causa daquela obra. As pessoas interessadas em saber mais sobre a outorga onerosa devem se dirigir até a Secretaria de Planejamento Urbano na Prefeitura Municipal. Pode sim, é só se ele dirigir lá o Planejamento Urbano, eu e minha equipe, a gente pode esclarecer qualquer dúvida, não somente disso, mas de qualquer outra coisa.